Estou sozinho Estou vivo e como penso agora Acho que é hora de viver em paz Estou livre, estou livre Estou vivo, vale a pena Vale a pena Estou vivo, estou livre Estou livre Estou vivo Vale a pena Vale a pena Estou vivo Estou vivo, estou livre Estou vivo, estou livre Estou sozinho Estou sozinho nessa história Entender de tudo para não ficar Estou sozinho nessa história Estou sozinho nessa história Estou sozinho nessa história Estou livre, estou livre Estou livre Estou vivo Vale a pena Vale a pena Vale a pena Estou vivo Estou livre Estou livre Vale a pena Vale a pena Vale a pena Estou vivo Estou livre Estou livre Estou vivo Estou vivo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto